Música Fala galera do Youtube, beleza? Vamos trazer mais um vídeo pra vocês Vamos lá galera Personagens diferentes aqui no canal Temos vários personagens Que a gente ainda não trouxe aqui no canal Vamos fazer o desafio de Bike BMX Coloca aí no comentário pra que a sua torcida Vamos ver quem vai ser o campeão Desse desafio, hein? Música 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 Se inscreva no canal 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 Quem chegou no final foi o Franklin Do ladinho o Lebron James E do lado do Lebron Temos também a caveira O esqueleto também chegou no final Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Muito obrigado Fica com Deus Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri